Seguinte, haha, ou só lembrando que o YouTube vai parar de notificar os vídeos se você não deixar o joinha Então já clica nesse joinha aí embaixo, por favor, obrigado E agora, se você for novo, seja bem-vindo e não esquece de se inscrever no canal Clica aí no botãozinho de se inscrever Ah, só lembrando uma coisa, com mil joinhas sai mais um episódio dessa série e desse vídeo que você tá assistindo Não esquece de comentar porque também é muito importante Agora sim, partiu pro vídeo, haha Bom, galera, estamos aqui em mais um videozão aqui E, velho, eu não sei se a gente carregou... Ai, não, tem um filho de alien ali, velho É um filho de alien, mano Cara, eu tenho que carregar na minha arma, só que... Cara, eu tenho que mexer muito nos controles, então eu vou até entrar aqui na água, velho Porque, mano, eu tenho que mexer aqui nos controles Não tá recarregando, galera, não tá recarregando aqui E eu tô ficando um pouco triste por causa disso, velho Porque não tá recarregando e a gente tem que ir aqui no Advanced, velho, é isso? Modern Warfare aqui Reload Gun, eu vou botar um L aqui Não é L, não dá M, não dá Ah, não, tô morrendo, tô morrendo Caramba Não, o que é isso, o que é isso, o que é isso? Parça, eu vou... Calma aí Ah, tem um bicho em mim, velho Tem um bicho em mim, velho Tem um bicho em mim, velho Que que é isso, mano? Que que é isso, mano? Eu não tô chegando em nada, velho Como assim? Ele tá levando, ele tá levando, boa Calma, os caras tão... Tão se... Tão se acertando ali, parça Porque... Aí, pronto, pronto, pronto Parça, eu vou fazer o seguinte, olha só Vamos lá no Modern Warfare aqui, velho E, velho, olha aqui Tá vendo isso aqui? A Reload, hein? A gente precisa mudar pra alguma coisa Alguma letra que dê Antes que o negócio comece Só que eu tô muito... Muito na pressão, velho Aqui, beleza Um Um não tá indo Ah, não, você tá brincando comigo, velho Não carregou nada, velho Ah, não carrega, velho Tô muito bravo com isso aqui, galera Vamos lá, vamos lá Reload e Gun Tá... Vamos no 2, então Beleza Ah, não vai, velho Não vai Parça, não vai Simplesmente bem que não vai, velho Bom, tô vendo que problemas Vem pra gente, hein, galera Problemas Ó O que é isso? O que é isso? O que é isso? Do nada, ó Do nada, ó É os aliens, galera É os aliens, velho E isso que é o problema do mod, parça Tem muito alien, velho Isso me atrapalha muito, velho Nossa, velho Nossa, mas isso aqui tá muito horrível, velho Isso aqui tá muito horrível, velho Eu vou ter que ficar muito de boa, galera Calma aí Ele não quer sair, velho Parça, o que é isso? Galera, deu alguns bugs aqui, cara Eu não sei por que que deu esse bug E o que eu vou fazer, parça Eu vou dar uma corrida aqui Porque aquele bug, ela tava me bugando demais E por acaso saiu, velho Graças a Deus, ué Eu não sei por que saiu, mano Então, ó, vamos deixar essa arma aqui em mãos, cara Porque agora é a última luta, tá ligado? E, parça, eu vou encontrar ninguém Tanto faz aí Eu vou encontrar alguém, velho Eu não quero saber, mano Ó, ali Eu não vejo ninguém, cara Só um cavalo Só um cavalo E eu tô com 6 de 7 amo nessa E aqui eu não tenho nenhum Então eu já vou tirar essa arma da mão Vou pegar a P90 Tem 50 de 50 Beleza Eu não sei por que tá saindo essa partícula de mim Beleza Mas aí você me atrapalha, né, partícula Bom, não tem problema não Vamos lá, vamos se encontrar E, cara, eu vou... Vou pra cima... Ó lá, ó lá Como assim? Ih! Como diz? Hashtag Gotenzão, parceiro Yeah! Irmão! Ih, ó Yeah! Caramba, velho Metiu louco, irmão Metiu louco, irmão Como é que é? Ih! Caramba, velho Não creio, mano Não creio, mano Não creio, mano Não creio Agora é o Inê, velho E agora é o Inê, mano E só tem eu e o Inê Essa é a final Cara, eu vou ver se o Inê Tá me acertando Porque eu vou ficar comemorando aqui Pode dar bosta, velho Pode dar bosta E, cara, eu quero ganhar Não quero saber não, velho Por mim, esses alien maluco Que aparecem, irmão Aí é ruim, velho Aí é ruim Tá, o Inê, ele tem combustível Ou seja, ele pegou um carro Ele pode andar Eu não tenho Mas agora eu levei o Bruno O que é bem interessante, cara Se eu correr lá Talvez eu possa pegar o negócio, velho Eu vou correr lá Mano, seja o que Deus quiser, velho Ó o cara, tá sendo pelo Inê Ih, que isso Parça, eu levei o Bruno, velho Eu levei o Bruno, parça Sabe o que é isso, mano? Chega no último episódio A gente abalar desse jeito A gente pegar pesado O Bruno, ele entrou aqui, galera Ele entrou aqui, ó Ó, a gasolina dele aqui, ó A gasolina dele aqui, ó Ó Ó Ficar esperto aqui também, né? Ó Vem aqui, gasolina Vem Aqui, mano Ó, cheinho, velho Parça Isso aqui dá muito dano Mas é perigosíssimo, velho É perigosíssimo, mano Ali tem uma motinha Eu posso pegar ela, velho Eu posso pegar Eu posso pegar muito ela, velho Eu posso pegar muito ela, velho Calma aí Calma aí Posso pegar essa motinha aqui? Tá, eu não sei como é que eu faço pra Ó, não sei, velho Eu vou deixar isso aqui meio que quieto Porque, mano Eu fui bem nessa, então É basicamente isso, cara Eu fui bem nessa Eu tenho que ir Tem que ir pra cima lá, velho Eu acho que o Pinheiro tá pra cá, velho Eu acho que o Pinheiro tá pra cá, velho Ó, eu tenho certeza que ele tá pra cá Eu tenho que achar um lugar pra me esconder, velho Ele tava aqui no último episódio, ó Aqui perto da minha casa Perto da minha casa não Perto da minha base Então, velho Preciso muito encontrar ele, velho Muito de verdade encontrar o Inê Porque vai ser perigoso E, cara Cadê você, ó? Vamos lá O Inê tá perguntando Cadê eu? Vamos... Peraí Eu vi um negócio aqui Não, não sei Tô naquele lugar Onde nos encontramos Beleza Pela primeira vez É aqui Ele vai saber onde é, velho E o que eu vou fazer, velho Eu vou ficar me escondendo Aqui dentro da casa, velho Parça, ele sabe onde é, velho Não é possível, mano Não é possível que ele não saia, velho Ele vai vir aqui, velho Ele vai muito vir aqui, velho Cara, ele vai muito vir aqui, velho Porque, tipo, a gente tem que se encontrar De alguma forma ou de outra, velho De uma forma ou de outra A gente tem que se encontrar, velho Parça, eu vou até me esconder aqui, ó Nossa, tem um cara aqui, mano Que susto, velho Não, não, não Não creio, velho Tem um NPC que atira Beleza, beleza, beleza Beleza, NPC que atira Beleza, atrapalha aí mesmo, parceiro Nossa, velho Caramba, que raiva, mano O mob aparece eletoriamente, velho Olha ele ali, olha ele ali, olha Tá vendo, ó Aqui, ó Ele tá ali, ele tá ali Pronto, galera Voltei Cara, vamos lá Mano, eu tive que mexer nos meus itens Ó, lembrando que eu levei um dano pra um bicho aqui Então, vamos voltar agora Tô de volta Só pra minha certeza que eu tive Dei uma bugada, galera Muito sinistra E agora ele sabe que eu tô de volta Então, vamos lá Bó Bó Bora Eu tinha visto ele ali em cima, galera Eu te vi Eu vou avisar ele que eu já vi ele Porque, mano Cara, eu tinha visto ele certinho, velho Ah, ele tava no No voo sinistro, tá ligado Ah, peraí Será que ele tava de avião, velho Não, eu vou até sair de perto desse alien aqui Cola No Lugar Mais alto Vamos se encontrar lá, parça A gente vai se encontrar lá, velho Ó, aqui, ó Voltei indo pra lá Como é que fala mesmo isso daqui, velho Até esqueci, velho A gente tá ali em cima, tô ligado Mas Deixa eu dar uma coelha pra cá, ó Aqui, o lugar mais alto Isso aqui, ó Vou até passar as cores pra ele Quer ver, galera? Quer ver? Uh, caramba Não, velho Ah, não Não creio, velho Não creio, velho Não creio, mano Não, não Não, não Não creio Não creio Não acredito que ele me levou assim, velho Não Ah, velho Não, mano Que foi muito bem, velho Ah, velho Não, não Não, velho Não creio Ó, mano O cara simplesmente pegou de costas e pum, ó Ah, velho Que isso, mano Ah, velho Não, na moral, velho A gente mandou muito bem A gente levou pro ninho na hora que precisava, velho Aqui, mano Quer ver? Quer ver? Quer ver aqui, mano Agora eu tô bravo, mano Agora eu tô bravo, mano Que droga, velho Não, velho Ó, ó, ó E quando ele chegou Mano, eu quero muito saber Quando eu entrei calcinei O que que aconteceu Porque eu cheguei na final do torneio do Free Fire Ah, velho Ah, mano Ah, não, velho Eu fico muito bravo Porque, tipo Mano, eu mandei bem Eu me escondi e tal Aí veio escorpião Tacou tinta na minha cara Aí chegou aqui Esse Bruno aqui, velho Ficou em terceiro aqui, mano Mano Ah, velho Da próxima Me aguarde Cara, já falei Da próxima me aguarde Porque no próximo torneio, parça Eu já vou pegar, mano O bagulho vai ficar sério, velho O bagulho vai ficar muito sério aqui, mano Porque, mano Nossa senhora, velho Que isso, cara Te não roubou Mas, bom, velho Gostou do torneio, mano Veja a visão do Inê Que ele venceu, mano Porque é triste, velho É triste Triste dizer isso Mas ele venceu Que eu fiquei bem triste Porque ele me pegou de costas Mas, bom Tamo junto É nóis E fui, cara Tchau 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 Tchau